Bom galera, no último vídeo de hoje eu gravei, ó, os caras comentando aqui, valeu, valeu, salve aí pros caras aí, shalashashalabai, beleza, enfim, tá? Bora aqui galera, semana, né? Eu sei que eu fui normal, tá? Mas eu não fui hard, meus amigos, bora lá, bora lá. Tô gravando agora, cara, acabei de postar o vídeo e já tô gravando. Desculpa velar atrás, mano, não precisa pedir desculpa, véi, é comum, cara, tu pode tá ocupado com alguma coisa, tá? Não te preocupa não, beleza? Mas espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Galera, eu tô pedindo, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho e dê like, porque isso você não tá me ajudando muito no canal, sério mesmo. Bom, vou deixar a música rolando aí pra vocês, bora lá. Eu aproveitei o olhinho do Tui Ferreiro, não disse, pra fazer um óculos. Vai dar aquela travada, como sempre. Eu sou ruim demais. Galera, agora tem um negócio, eu não configurei pra semana 4 ter simplesmente o Tui Ferreiro com o cabelo voando, porque é muito sprite. Então, galera, infelizmente vai aparecer o namorado normal, só que eu já sei o que eu faço, meus amigos. Não vai aparecer o namorado, vai aparecer eu, vocês já vão ver, vocês já vão ver. Não pulem o vídeo, continuem esse vídeo que ele tá bem legal. Cara, nem parece que eu tô no rádio, pô. Deixa eu ver. É, não dá pra ver se tá no rádio ou não, né? Desculpa se o barulho da tecla tá aí no vídeo, mas, galera, a minha tecla é assim. Veio duas notas ao mesmo tempo, mano. Vai que eu tô pequeno, vai. A Pitron, o Pitron, o Pitron sempre pergunta, por que a semana 3 é mais alta do que a semana 2? Porque é assim a história, galera. É da semana 1, a semana 2, a semana 4. Não, a semana 1, a semana 3, a semana 4. E depois é a semana, depois é a semana do Natal e depois é o Spocky Mountain, né? Depois é o... Os abobrinha ali. Não, os abobrinha. Skidio Pump. Ei. Eu não postei vídeo de semana passada, galera, por que justamente eu já tinha gravado vídeo segunda, né? E daí não... Daí eu pensei, pô, vou descansar um pouco, né? Tá, é que eu tenho muito vídeo pra mandar. Para, YouTube. Todo vídeo que eu vou gravar tem que ter notificação, né? Os Roblox, né? Parabéns, todos. Você tá errando muito, hein? E, galera, eu tenho uma notícia. Assim que eu terminar o final de funk, eu vou trazer mods, cara. Exato, mods, muitos shows de bola mesmo. Como o do Weedie tem, né? Do Weedie tem o... E tem vários, né? Então, vocês entenderam. Tá, beleza. Só não me fazem jogar aquele mod lá, que é o namorado que, né? Esqueceu das coisas, né? Por favor, meus amigos. Sério, eu não tô pedindo. Aquele mod ali é triste, hein, mano? Sinceramente. Bom, última música é da semana 3. Não, última música? É a última música, né? Blemad? Vou ficar quieto, que vocês querem ouvir as músicas, né? Que eu sei. Vamos lá. Olha o telefone ali. Que ótimo, beleza. Ah, maravilha. Ah, maravilha. Tá bom. Alô? Tá brincando. Não, tá brincando. Não, tá brincando. Flopo que ela éhuega, 好吧, lógico que eles somos meros. Sim. Não, tá brincando. Não, não. É que eu sei vezes. É que eu preciso que eu fiz um evento não tem tanto tempo, que você namрав donate de 400k ou de 300k ou de 300k ou de 300k ou de 300k ou de 400k증. Eu sei... Mas, eu sei. Eu sei que os resistant e Guardian teve que sair do 300k ou de 500k ou é de 500k ou de 200k, é esse tipo de... Errei ainda por cima. Calma, pico. Mano, eu tô muito ruim com esses 40, tô ficando bem ruim. Errei, mas dá isso, mano, conseguimos, conseguimos. Semana 3 concluída com êxito, mano. Muito bom. Bom, galera, não tá aparecendo o score pra vocês, o score, porque tá bloqueado pra vocês, né? Bom, eu fui bem, eu fui bem. Fui melhor do que o normal, hein? Bom, vocês querem? Mommy must murder. Lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tá, vocês vão ver, né? Ó, o namorado, ele tá assim, assim. Ó, ali ele tá. Mas, galera, o que que eu vou fazer, tá? Eu conheço isso aqui, tá? Eu aqui em BF, eu vou escolher o BF normal. Espero que não bug, né? Não trave. Eu acho que não era pra travar, né? Ó, pronto. Estranho, mano. Eu disse que a gente ia, que a gente ia, que a gente ia tá no Camargo, né? E aí. O que é isso? Eu acho engraçado esses caras na limãozinho simplesmente dançando com essa cara de feioso. Eu adoro esse jogo porque eu aperto a tecla e ele não vai, ele finge, opa, não, eu apertei aí agora, agora, e agora, o personagem vai, eu não vou trocar, vai, fica com o BF, vai. Beleza, né? Ele tá tranquilo, ele tá com um chacana. Galera, essa é a única semana que não vai ter o Fio Ferreiro, beleza? Eu acho que não vai ter o Fio Ferreiro. As minhas finais são as mais conhecidas e as mais divertidas, né? Menino, eu achei muito que eles eram vampiros, né? Mas é melhor não dizer, velho. É verdade, tem o cara da limusine ali, né? Dirigindo, pô. Eu só me pergunto, como que tem uma caixa de som numa limusine? Não, eu só me pergunto isso, será que tá encaixada em algum lugar? Que isso não, ela não, tipo, o olho dela fica vermelho e ao mesmo tempo, né? Enfim, vamos lá. Caraca, tu ruim ali, tu tá aparecendo mais... Que vai. Travou, galera. Ó! Essa aí, meus amigos. Essa aí. Que isso, Tiozinho? Nossa, não vai não, Pô. Eu vou até estender aqui minhas mãos. Ah, que nice! Essa aí, eu vou até estender aqui minhas mãos. Essa aí, eu vou até estender aqui minhas mãos. Isso é muito legal, Pô. Isso é legal, Pô. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Eu não morri, cara. Eu não morri, eu não morri. Aqui, aqui não, aqui não, aqui não, uma vez. Coisa boa! O Pico, a gente... Ó, mãe, fomos bem. O Pico, fomos bem. O Spock, não fomos tão bem. Mas o Pai, o Pai foi um dos melhores até agora, né? Que é fácil, né? Então, galera, é isso. Próximo vídeo aqui, e vai ser da semana 5 e da última semana, meus amigas. Bom? Agora eu percebi. O nome ali é Red Snow. É, né? Enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, deixa o like. Compartilha esse vídeo, beleza? Falou!